E é isso que eu tava com preguiça de limpar a estante Porque hoje eu fui fazer faxina no meu quarto Só que acontece Como eu já tinha que limpar, tirei todos os livros Resolvi arrumar por cor Porque né Faz todo sentido, você tá com preguiça Resolver arrumar por um jeito que dá mais trabalho do que o normal Mas tudo bem Então aqui está separado por cores Mais ou menos, porque eu não sou muito boa Com isso Mas aqui por exemplo tem verde, azul Tem vermelho Tem uma cor meio roxa, laranja Aqui tem cinza, preto, branco, rosa Tem amarelo Enfim Essa coisa eu tô arrumando por cor, eu vou meter o tamanho Como já tava Então aqui fica os grandes e aqui fica os pequenos Tanto que eu só tirei primeiro os grandes e depois eu vou tirar os pequenos E é isso aí Acabei agora de colocar os livros na estante Eu adorei, ficou muito fofinha as cores Assim, eu não sou muito boa Com os tons Então eu vou colocando do jeito que eu acho que fica legal Essas duas prateleiras foram as minhas favoritas Porque ficou super coloridinhas E fofas Agora eu vou colocar só os trocinhos na estante Para poder finalizar E ficou assim a organização Por cores Ali em cima eu dei uma limpada Estava cheio de poeira A prateleira ficou Com creme Uma cor meio terrosa Vermelho, preto Aí aqui ficou a minha prateleira favorita Porque tem verde Tem azul Tem rosa Roxo Amarelo Laranja De branco Essa aqui também ficou muito fofinha Ficou praticamente com as mesmas cores de cima Só tá numa disposição diferente Também aqui tem a minha TBR Tem o que eu já andei lendo O que eu tô lendo no momento Enfim Nessa última ficou mais preto e branco e cinza Sabe? Então basicamente ficou assim Ficou bem legal Gostei Dá uma cara nova para o ambiente Eu também limpei essas duas prateleiras aqui Limpei minha mesinha Organizei E eis que ainda sobrou esta prateleira Para eu poder limpar amanhã Porque ela é muito grande Dá muito trabalho Então por hoje é só Tô muito cansada Essa aqui também Ficou para eu poder limpar amanhã E basicamente é isso Porque ainda tem a louça lá me esperando E eu já estou exausta Gastei muitas e muitas horas do dia Fazendo faxina no meu quarto hoje Já estou pedindo pinico Mas tudo bem As coisas que eu faço Para salvar o meu cacto Gente Esse cacto só vai haver caído para os lados Coloquei um garfinho de prático Amarrei aqui Porque ele só vai haver caído Ele tava lá fora No vaso maior Só que o bichinho tava lá caído dormindo Eu coloquei ele de volta nesses vasinhos Coloquei também umas pedinhas novas Para poder dar uma animada aqui nele Coitado E esse daqui Tá sempre aqui tentando humilhá-lo Porque ele tá sempre aí Em pé Firme e forte né Mas tudo bem Acontece É porque esse aqui Ele realmente é em pézinho Esse daqui Ele já tem a tendência De ser meio caído mesmo Ale vai comer cuscuz Cuscuz Ai meu Deus Mas enfim Eu queria mostrar para vocês Esses cactos Porque assim Eu sou muito aleatória E esse que eu pausei minha leitura Do Dia de Sangue Estrelas Que tá muito bom Inclusive Para poder fazer um lanchinho Com esses pastéis de flangos Eu não sei falar Frango Frango Pastel de frango Com mussarela E requeijão Ele se enquadra no lanche Que eu não posso comer Mas que eu tô comendo de teimosia Enquanto isso Vamos ver um episódio do anime Tá sendo o meu mensal Valor da temporada Mas tudo bem E enquanto também Sobe vídeo Para o canal Para ver se sai amanhã Mas enfim Quis gravar um take Super aleatório Porque essa sou eu Não é mesmo Aqui a gente tem O queijo Que eu acabei de ralar Mussarela Aqui a gente tem O tomatinho Que a Letícia cortou E temos O molho de pizza Que a Mami comprou Que não tá focando Tudo bom menino Não tá focando Focou Vira desse lado Pra ficar bem blogueira Ah é verdade Finge que não é da Kero E aqui tem as máscara Agora a gente vai fazer Nossa primeira pizza caseira Né Mami Se der bom A gente não vai precisar Comprar as pizza caríssimas Mais uma coisa Que eu não deveria Estar comendo Estou comendo de teimosia Tudo bom meninas E aí A gente não vai precisar de teimosia A gente não vai precisar de teimosia A gente não vai precisar de teimosia Decidiu colocar mais queijo Porque eu achei que tinha bobo quente Hãig Onde vai precisar de teimosia Agora vamos a finalizar com o oréganozinho, né, mamãe? Vamos. Pronto, eu vou demonstrar como ficou. Esse é o de frango. Mano do céu, olha isso. Brasil. Brasil brasileiro. E esse daqui também, olha como ficou. Mano, ficou muito bonita. Arrasamos, arrasamos, mamãe, arrasamos! Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda. Esse é o meu canal Livros e Afins. E a gente tá aqui pra poder fazer o Diário da Leitura de Outubro. E hoje é dia 1 de novembro, domingo. Novamente, eu não fiz as atualizações durante o mês. O que não é uma surpresa, porque é mais difícil eu fazer as atualizações do que eu não fazer, não é mesmo? Peço perdão por isso, mas vocês já devem ter acostumado. Vou comentar o mais rápido que eu consegui sobre as leituras e também sobre 3 filmes de terror que eu vi esse mês. Porque assim, gente, eu pretendia participar da Maratona Interna de Halloween. Mas eu acabei desistindo. E na hora que eu tinha feito até a TBR, inclusive foi por causa disso que eu tinha separado esses filmes pra poder assistir, porque essa Maratona de Halloween que foi organizada pela Mel tinha também a parte de ver filmes de terror fora ler livros de terror, enfim, nessa pegada mais dark. A parte que eu desisti não foi nem porque, tipo, Ah, não queria participar da Maratona porque acabei de sair de outra Maratona. Mas também porque eu não tava muito afim de ler coisas de Halloween a maior parte do mês, sabe? E eu sei que a trilogia Fez de Maceiós se encaixa um pouco dentro dessa pegada Halloween. Mas fora isso, eu não li muitas coisas de Halloween. No final do mês, lá pro dia 30, enfim, eu até li algumas coisas mais temáticas. Mas durante o mês inteiro, eu li umas coisas que eram fora do tema do que dentro do tempo. Pra entender, né? Mas enfim, não fica rolando muito porque senão esse vídeo fica gigante. Eu fiz três métodos nesse mês e eu vou explicando melhor enquanto eu falo das leituras, beleza? A primeira meta que eu fiz esse mês foi de colocar minha pilha de mangás em dia. Eu não consegui ler todos como eu gostaria, mas eu li a metade, mais ou menos. Eu comecei o mês no volume 5 e o volume 6 de Furifura da Yusaki Saka. E eu dei cinco estrelas pros dois volumes porque eles foram muito legais. Mas assim, eu não posso falar muito sobre o que aconteceu porque já estamos na metade do mangá, não é mesmo? Mas eu tenho gostado muito desse mangá. Ele é muito amorzinho e eu percebi que eu não posso ler ele na frente de ninguém porque senão eu passo muita vergonha, gente. Porque eu dou muita risada e eu fico brigando com os personagens quando eles tomam atitudes idiotas. E também fico dando vários gritinhos nas partes fofas. E olha, esse mangá tem muitas partes fofas. Então, ai meu Deus, eu sou muito vergonha de ler com esse mangá. Mas o que eu posso fazer? Eu amo essa história, eu amo esses personagens. Essa autora é maravilhosa, eu gosto de tudo que ela faz, meu Deus. Mas em compensação, eu também tenho que admitir que eu tenho ficado um pouco irritada com o Kazoo. Porque apesar de eu entender o personagem, eu sei que ele é novo, ele tem só 15 ou 16 anos, não sei. Então a gente tem que mentalizar. Por isso ele tem muitas atitudes idiotas. Mas ao mesmo tempo eu fico frustrada, eu tenho vontade de entrar e sacudir o personagem e falar Meu filho, diálogo é bom, sabe? Vai conversar com as pessoas, pelo amor de Deus. Em compensação, eu amo o Ryuna, gente. Como eu amo esse casal. A gente entrou e abrassou eles em uma gola porque eles são muito fofinhos. Ai, o Ryuna mudou tanto, sabe? E não tornou o personagem completamente diferente do que ela era no começo. Mas você vê o desenvolvimento da personagem, sabe? Dela amadurecendo, dela se abrindo para a nova experiência, para conhecer pessoas novas. Ai, que personagem amorzinho. E o Ryuna, gente? Sem palavras, que personagem fofo. Sério, só passando por essa história. E não vai ter a hora de poder comprar e ler os próximos volumes porque eu tô sem dinheiro para poder comprar agora. É a vida. Mas, sério, muito amor. Depois eu maratonei o Otakoi da Fujita. E aí eu li volume 6, o volume 7 e o volume 8. E eu dei 4 horas e meia para o volume 6 e 5 horas para o volume 7 e para o volume 8. E assim, gente, que mangá maravilhoso. Sério, que saudade que eu tava desse personagem também. Vou mostrar logo os cards porque senão eu sempre esqueço de mostrar. Esse aqui é o do volume 6. Esse é o do volume 7 e agora com os casais. E esse é o do volume 8 com esse casal maravilhoso. Inclusive eu mostrei o unboxing que eu fiz do volume 7 no primeiro de arrasturas de setembro, se eu não me engano. E assim, gente, eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse mangá porque eu achei na Amazon pelo preço de capa. Na verdade, é até um pouco mais barato que o preço de capa. E não paguei frete porque eu comprei pelo perfil da minha mãe e ela é Amazon Primer. Amazon Prime? Enfim, ela tem o Amazon Prime. Então, frete grátis. Ainda peguei abaixo do preço de capa e acabei nem pagando porque minha mãe me deu. Então, assim, ai, ai, meu Deus, fiquei muito feliz porque eu tava morrendo de medo de ficar com um buraco na minha coleção de otakói. Porque, meu Deus, eu ia chorar porque eu vou me desmangar. E esse volume foi tão perfeito. Meu Deus, o surto. No volume 6, a gente tem o maior foco no Hirotaka e na Narumi. Eles vão pra viagem da empresa lá. E eles acabam ficando um pouco mais afastados porque cada um vai fazer os rolês deles. Mas, sério. E, assim, eu comecei esse volume várias vezes, mas eu acabei nunca conseguindo dar continuidade por causa de outras coisas que eu tinha pra fazer e não porque eu não queria ler. Mas, depois eu peguei e li ele de uma vez porque, né, pois é. E que mangá, amorzinho. Daí, nesse volume 7, aconteceu aquilo e eu fiquei, tipo, ai, meu Deus, quem leu sabe do que eu tô falando, gente. Eu já tinha pegado spoiler lá no Instagram, mas eu não me importei muito porque o spoiler veio com a capa do volume 9. Então, assim, vocês vão acabar pegando spoiler também porque eu vou comprar o volume 9 quando sair, porque, né, o mangá a gente cortou com o Japão. Então, quando sair o volume lá, demora um pouco pra sair o volume aqui no Brasil. Eu acho que no começo do ano que vem já saiu o volume 10 e o volume 9 não saiu aqui no Brasil, mas tudo bem. Então, eu peguei o spoiler por causa da capa, mas também porque eu já sabia, já tive que ser com as pessoas comentando. Demorei pra poder ler isso que acontece. Gente, que final fofo. Se eu não amava o Kabakura até então, nesse volume, eu passei a amar porque, meu Deus, os personagens... Esse volume é bastante focado na coenagem, no Kabakura e no relacionamento deles. E aí, eu fechei com chave de ouro a maratona com o volume 8 do Otakoi, que foi simplesmente muito fofinho, sério. Eu li tão rápido que quando eu terminei, eu fiquei até triste. Eu falei, gente, já acabou. Porque esse mangá, ele é bem fininho, né, gente? Não é à toa que ele é R$16,90 e hoje em dia todos os mangás é mais de R$20,00, mas esse aqui é menos de R$20,00, porque ele é muito fininho. E assim, eu descobri lá no Instagram, não foi no Facebook, não sei ao certo, que vai ser um OVA em relação a esse volume por causa do que acontece nele, que se eu não é capaz, já dá pra imaginar, né? Mas quem Deus sabe. E assim, eu nem vi o anime ainda, mas eu já quero ver esse OVA, porque esse volume eu fiquei... Ai, que curião, fofinha, gente, meu Deus. Eu tenho gostado muito do desenvolvimento da Cole, porque é uma personagem muito, muito tímida. E eu até me identifico com ela de certa forma, porque eu também sou bem tímida. Não chego a ser tanto como ela, mas eu sou bastante. E é muito legal ver ela tentando se abrir, tentando falar com as pessoas, por mais difícil que seja pra ela fazer isso. E assim, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu vi uns comentários lá no Facebook do povo falando Eu achava que ela era um menino, e assim, tudo bem, a gente pensa isso no começo do mangá mesmo. Inclusive, já fica aí spoiler, mas a gente não tem como falar sobre essa história sem falar. Porque, gente, dá pra ver que ela é uma menina pela capa, né? Pelo amor de Deus. E assim, todo mundo que vê o anime fala que, mesmo no anime, já deixam claro que ela é uma menina. Mas assim, várias pessoas reclamando, dizendo, ai, eu achei que era Buzz Love, não sei o que, não sei o que. Gente, tudo bem, eu até entendo a frustração de algumas pessoas, mas ela é uma personagem muito amor. E ela tá lá pra poder mostrar que as meninas não necessariamente têm que ser femininas. Mas não deixam de ser meninas, e de ser uma menina fofa. Mesmo que ela não seja aquele padrão de menina com vestidinho todo amorzinho, sabe? Então, ai, sério, melhorem. Melhorem vocês que ficam reclamando que a personagem é uma menina. Meu Deus. Se não leu, tá? Leia. Vale a pena correr atrás. Eu não sei, acho que tá um pouco difícil de achar esse mangá. Porque, fora o volume 7 que tava esgotado, eu sei que tem vários volumes que tá esgotado. Mas se você encontrar alguém vendendo a coleção de segunda mão, enfim, compre. Você não vai se arrepender. Daí eu dei início a releitura de O Presente do Meu Grande Amor, organizado pela Stephanie Perkins, com mais 11 autores. E a questão é que eu tava afim de fazer a releitura desse livro desde o ano passado. Porém, eu não me organizei quando eu percebi que faltava menos de 12 semanas pro ano acabar. E a minha intenção era ler um conto por semana até o fim do ano. Porque, pra quem não sabe, esse livro se passa durante os feriados de final de ano, né? Natal e Ano Novo. E faz mais sentido eu ler ele, mas nessa pegada de fim de ano. Porque, né? Combina com o que tá acontecendo no livro. Enfim, vocês entenderam, né? Então, eu acabei lendo ano passado e deixando pra fazer essa leitura esse ano. E aí, quando eu percebi que tava chegando no final do ano, eu já corri pra me organizar. Pra, né? Fazer a minha meta bonitinha de ler um conto por semana. E até então, eu já li três contos. E, gente, ai, tô muito feliz de eu estar fazendo essa releitura. E, assim, eu tô me surpreendendo bastante. Porque eu tô tendo as mesmas opiniões que eu tive da primeira vez que eu li há cinco anos atrás, gente. Meu Deus! Porque, assim, depois de ler um conto, eu vou lá e vejo o prazo da minha resenha que tem aqui no canal. E aí, eu comparo minhas opiniões e tá sendo a mesma coisa até então. Espero que continue até o final do livro, porque eu gostei muito da primeira vez que eu li. E, então, eu espero continuar gostando tanto quanto eu gostei da primeira vez até o final, né? Mas, enfim, o primeiro conto que eu li é Meia Noite, da Rainbow Rowell. E eu dei cinco estrelas, que nem a primeira vez. Olha, beijo só. Todo mundo que tem esse livro é um dos contos favoritos do pessoal. E, realmente, faz sentido, porque esse conto é muito fofo, gente. Dele, a gente acompanha a Mags e o Noel. Faltam só alguns minutos pra poder bater o ano novo de 2014. E ela tá escondida porque ela não quer ver o Noel. Porque ela já tá de saco cheio desde que eu se conhecer em 2011. Eles passam todo o ano novo. E é sempre a mesma coisa. Ele vai lá e beijou a garota e ela fica, tipo, meio frustrada porque ela gosta dele, mas ele não percebe. Será que ele gosta dela ou será que não? O que será que tá acontecendo? Só que tem uma diferença, porque é a primeira vez que eles ficaram separados do ano e tinha muito tempo. Porque cada um foi pro seu lado, né? Pra faculdade e tal. Talvez as coisas tenham mudado, não? Gente, que conto fofinho, sério. E aí eu li Feitas de Macioso, da Lenny Taylor. E eu dei 4 e 6. E esse também é uma releitura, porque no segundo dia da leitura de setembro eu comentei que eu tinha feito um cronograma pra finalmente estar lendo toda a trilogia Feitas de Macioso do dia 30 de setembro ao dia 30 de novembro. Basicamente em dois meses. E é isso que eu estou fazendo. Esse primeiro livro eu terminei mais ou menos no dia 16. Eu tenho separado uma média de 20 e poucas, 30 páginas mais ou menos por dia. Então tá super de boas. Tem dias que eu acabo não conseguindo ler, daí no outro dia eu coloco em dia e por aí vai. E assim, gente, que surpresa boa tá sendo essa trilogia. Esse primeiro livro eu simplesmente amei. E assim, não é que eu não achei que eu não ia gostar. Mas a primeira vez que eu li foi em 2014. Foi em fevereiro de 2014. Então faz o quê? 6 anos, né gente? E eu percebi que eu não estava pronta pra conhecer essa história. Porque naquela época eu não estava acostumada a ler nem fantasia e nem livro de terceira pessoa. Então eu acho que eu não conseguia aproveitar. Eu não conseguia entender várias coisas como eu entendi hoje em dia. E assim, não que eu leia muita fantasia hoje em dia. Mas eu já tenho lido bem mais livros. Eu tenho me acostumado com narrativas diferentes. Então foi uma experiência muito melhor. E também eu percebi que da primeira vez que eu li, eu não dei muita moral pro livro, sabe? Eu dei 4 estrelas. E eu não falei basicamente nada nele no vídeo de leituras. Também não fiz um vídeo, assim, só pra ele. Então eu fiquei muito chateada. Que, sei lá, eu não falei muito bem do livro aqui no canal. Então, dessa vez eu pretendo fazer, assim, uma resenha quando eu termino a trilogia. Porque, sério, eu tô adorando. A narrativa da autora é muito bonita e poética e fluida. Apesar de ser um pouco mais difícil do que eu tô acostumada. Porque ela põe umas palavras diferentes em tonos, assim. Ela é bastante criativa e imaginativa. Então eu sinto que eu tenho pouca imaginação pra conseguir imaginar tudo o que ela coloca na história. Tanto que eu sofri um pouco pra poder conseguir visualizar as quimeras na minha cabeça. Eu tive que procurar lá no Pinterest fanart. Pois é. O que, sério, foi muito bom porque eu achei várias fanartes legais. E, inclusive, eu fiz até mesmo uma pasta pra colocar tudo o que eu acho de legal. E fez macioso naquela pasta pra conseguir ficar acessando. Então, ai, meu Deus. Maravilhoso. E, assim, gente. Eu amei os personagens. Principalmente a Carol. Ela é maravilhosa. Ela é destemida. Ela é corajosa. Ela é irônica. Ela é divertida. Eu também tenho amado a Susana. Que eu sempre chamo de Susana. Eu tenho um pouco de dificuldade pra falar o nome das personagens. Mas, enfim. O Akiva também é muito legal. Eu também sempre chamei ele de Akira. Depois eu falo, é Akiva, é Akiva. Todos os personagens são muito legais. Tantos humanos como sobrenaturais. Como o Bristone, a Issa. Sério. A ambientação desse livro é muito legal. Eu ficava pesquisando pra conseguir. Entender direitinho os lugares lá em Praga. Tudo muito bonito e diferentão. E também é muito bacana as partes em Eretes. Ai, sério. O romance me convenceu apesar de ser um Stalove. Por causa disso, inclusive, eu não dei cinco estrelas. Mas eu acho que ele funciona muito bem dentro da história. Então, por isso que ele não me incomoda. Sim, fica um pouquinho uma relação. Fica. Mas não é tipo assim. Ai, nossa, não aguento ler isso aqui. Tipo, faz sentido pra história. E, principalmente, traz respostas. Para as coisas que a autora abriu. Ela fala, ah, é isso por causa disso. Ai, eu fiquei, tipo, ah, interessante. Então, não é um livro que acaba. Você fica, não explicou nada. Ficou tudo em aberto. Sim, tem um cliffhanger, assim, pro segundo livro. Mas várias coisas que a gente vai se perguntando durante a história. É respondida no final. Inclusive, por causa do romance. Então, eu consegui perdoar. Mas eu não dei cinco estrelas. Porque, né? Eu sou meio chatinha, gente. E, assim, pra quem não sabe. Se é que tem alguém que não sabe. Porque todo mundo já deve ter listrilogia. Menos eu. Mas, enfim. Nesse momento, a gente vai acompanhar a Carol. Que é uma artista de 17 anos. Que tem cabelo azul. É super tatuada e misteriosa. E aí que ela tem uma família, no mínimo, peculiar. E um trabalho estranho. Onde ela tem que recolher dentes. E ela tem que viver a vida mais normalmente possível. Apesar de tudo isso. Até que ela conhece o Akiva. E aí a vida dela toma um rumo inesperado. Basicamente é isso que eu vou dizer. Pra não dar spoilers. Mas, sério. Mano, é muito legal. Sério. Eu tô muito feliz de finalmente ter tirado esse livro da estante. Ter pegado por essa trilogia. Que eu já ando empurrando há muito tempo. Não é que eu não queria ler. Não terei ido correr atrás do segundo livro. Mesmo estando esgotado. Eu queria conhecer. É uma trilogia muito bem falada. Eu sei que tem muitos fãs. Mas, por algum motivo, eu ficava enrolando. Mas, tô agora lendo. E tô adorando. Daí eu li Tudo nela brilha e queima. Da Rayane Leão. E eu dei cinco estrelas. Gente, eu peguei por esse livro muito aleatoriamente. Porque, como eu disse. A minha mãe assinou o Amazon Prime. E os assinantes têm direito ao Prime Reader. Daí eu fui criar o catálogo. E, realmente, gente. Não tem nem comparação com o Window Limit. Porque tem bem menos quantidade e variedade de títulos. Mas, entre os títulos que me chamou a atenção. Tinha esse livro. E eu falei. Meu Deus. Preciso ler. Porque eu já tava curiosíssima pra ler esse livro. E assim, gente. Finalmente, eu consegui achar um livro de poesia tão bom pra mim quanto os da Rubica Ouro. Porque, sério. Amei. Eu amei. Muito boas poesias dela. São incríveis. Eu me identifiquei com várias. Eu achei outras muito bonitas. Outras fortes. Fala, basicamente, sobre os mesmos temas que a Rubica Ouro. Que é sexualidade. Feminismo. Relações amorosas. Familiares. Sério. Mano, é muito bom. Muito bom. A escrita dela é maravilhosa. Inclusive, me lembrou muito a da Rupi. Por isso que eu gostei muito. Sério. Sem palavras, gente. Eu amei. Eu compartilhei várias das poesias que eu gostei. Lá no Instagram. Então, se você me acompanha, já deve ter visto. Eu posto lá nos stories. Se não me acompanha, me acompanha lá, gente. Só me seguir. É de graça. É muito simples. Meu perfil tá sempre aqui na descrição. Um jabazinho aqui. De leves. Mas, sério, gente. Amei muito. Super recomendo. Se você tá com o Kindle Limit ativo, corre pra ler, porque vale muito a pena. Daí, eu li o segundo conto do Brangelo do meu grande amor, que é A Dama e a Raposa, da Kelly Link. E eu dei quatro estrelas. Na minha cabeça, eu tinha gostado mais ou menos desse conto de eu gostar tanto assim. E aí, quando eu comecei a releir, fui sem expectativas e adorei. O conto é muito legal. Ele é de fantasia. Mas, assim, não é perfeito. O final é bastante confuso e meio abrupto. E é por isso que eu não dei cinco estrelas, porque eu tava adorando. Eu amei a protagonista, Miranda. Ela é muito legal. Ela é muito divertida. E, assim, ela é muito certeira. Ela tem uns diálogos muito legais. E, nesse conto, a gente vai acompanhar a Miranda, que no começo da história tem 11 anos. Ela tá passando o Natal na casa da madrinha dela, porque a mãe dela tá presa. Pois é. E aí, que ela tá lá embaixo da árvore, abrindo o presente dela com o amiguinho dela, que é o Daniel, se não me engano. Daí, ela vê um cara, assim, do lado de fora da janela, olhando pra dentro de casa, na neve. E ela percebe, na hora, que é alguém da família, porque eles são super bonitos, estilados, não sei o que. Daí, ela vai lá fora conversar com esse cara. Ele é meio escroto, assim, com ela. Mas, ela fica, tipo, assim, ah, ok. Até que ela entra e depois o cara some. E aí, vai se passando os Natais e ela acaba encontrando esse cara sempre quando neva. Olha, veja só. É basicamente isso que eu vou dizer pra não dar spoilers. A narrativa da Kary Link é bem gostosa. Eu, realmente, só não gostei do final. A impressão que eu tive é que a autora tratou esse conto como um trabalho da escola. Vamos dizer que ela tinha tantas páginas pra poder escrever. E ela foi escrevendo a história. Chegou no final, ela disse, faltam duas páginas pra me acabar a história. Vou acabar aqui correndo. E aí, o sentimento que a gente tem é que acaba muito abruptamente. Eu virei a página e já era outro conto. E eu falei, o quê? Pera, acabou? Então, por causa disso, é que eu não dei cinco serias. Mas eu realmente gostei bastante e me diverti. E eu tinha gostado muito da primeira vez também. Porque quando eu vi a resenha, eu percebi que eu tinha gostado bastante. E que só não tinha gostado do final. Olha, veja só. Novamente, continuei tendo a mesma opinião que eu tive da primeira vez. Mudou o ângulo. É porque acabou a memória do celular. Então, vocês ignoram. Seguimos em frente. Daí, eu li o volume 18 e o volume 19. De Zulandank, do Takeriko Inui. E eu dei quatro serias e meia pros dois volumes. No volume 18, a primeira metade dele é um pouco mais parada. Porque eles estão treinando pra um próximo jogo e tal. E assim, tem um certo tom de melancolia, sabe? Porque, afinal, a gente andou bastante na história. Eles estão se preparando pra uma coisa muito importante. É muito legal, sério. E aí, começa o jogo mais ou menos na metade do volume. Que acaba mais ou menos na metade do volume 19. E aí, depois tem a preparação pro próximo jogo. E aí, tem um sentimento bastante de receio. Porque ele é um time muito forte. Então, sério. Foi muito bacana perceber o amadurecimento dos personagens. Até mesmo o Sakurashi, que só faz merda. Ainda assim, ele tá amadurecendo. E uma coisa que eu percebi, acho que foi no volume 19. Foi que o Koguri falou que faz menos de quatro meses. Que o Sakurashi tá jogando. Então, por mais que façam anos que eu tô nesse mangá. Na história, passou menos de quatro meses. E eu fiquei chocada. Eu falei, nossa. Então, é por isso que o Pornado já é tão idiota. Porque não faz muito tempo que ele joga. E ele já melhorou muito, gente. Sério. Daí, eu parei de ficar julgando. Porque ele já tá ficando um pouco estressado com o autor. Porque eu ficava pensando, meu Deus. Ele faz o Sakurashi a cada coisa besta. Que tava me incomodando já, sabe? Tava começando a parecer um pouco forçado. Mas aí, eu falei, não. Sendo o Sakurashi, do jeito que ele é. E fazendo tão pouco tempo que ele joga. É impossível ele jogar tão bem quanto os outros meninos, sabe? Até mesmo aqueles que tinham parado de jogar por algum motivo. Ainda assim, o Sakurashi não dá nem pra comparar, sabe? Então, eu falei, ah, beleza. Eu perdoa. Apesar de eu achar que ele exagera um pouco. O Sakurashi, às vezes, faz umas cagadas. Que eu falo, meu Deus, meu filho. Pelo amor de Deus. Apesar que ele tem melhorado também, né? Mas assim, gente. O principal é que eu tive muito ódio dos personagens desse time adversário, que é o Toyotama. E assim, eu costumo gostar até dos adversários do jogo. Porque eu percebo o amor crescer pelo basquete. Então, sempre tem alguém com história interessante, com a trajetória bacana. Tem os chatos insuportáveis também. Tipo o baixinho lá do Kainan, que é muito chato, meu Deus. Mas assim, a maioria das vezes, tem um time que é legal, sabe? Então, eu não fico, ah, espero que perca. Eu sempre trato eles com um certo respeito, vamos dizer assim. Porque por mais que eu esteja torcendo pelo Churruco, que é os protagonistas do Mh. Ainda assim, eu falo, ah, é um time legal. Merecia ganhar se não fosse pra ferrar com o Churruco, não é mesmo? Mas assim, esse Toyotama eu só detestei. Achei eles de bandos mimados. Assim, mal educados, babacas. Ficar, tipo, fazendo aquela pressão psicológica nos meninos. Pra poder desestabilizar eles emocionalmente. Porque eles não tem uma boa tática. Então, eles tem que ficar ferrando os adversários pra ver se ganha, sabe? Esse aqui, ó, o cara do volume 18, esse daqui, é um escroto, joga sujo. Nossa, que ódio esse personagem. Esse aqui também é um escroto. Tem outro que aparece várias vezes também no mangá. Que não tá nas capas, mas que é muito babaca da cara feia. Que ódio desse personagem. Porque toda vez que ele faz uma cesta contra outro personagem do Churruco, que é bem baixinho. Que tem um pouquinho de complexo em relação a isso, mas enfim. Ele faz assim, ó. Bum. Tipo, na cara dele. Tipo assim, ah, ganhei na sua cara. Nossa, dava um ódio dele. Meu Deus. Eu não gostei desse personagem desse time, mano. Torci mesmo pra eles perder de lavada. Foi o primeiro time que eu tive ranço mesmo de todos eles. E assim, não consegui ter um pouquinho de empatia que seja. Não consegui. Eu senti que o autor tentou fazer isso no volume 19, mas não conseguiu, meu amigo. Porque o ranço que eu tive foi grande demais. Já escuta te falar. Eu não sou muito fã do Rukawa. Porque ele é muito sério, muito fechadão, muito chato. Ah, eu não gosto muito dele. Mas ele simplesmente brilhou nesse jogo. Sério, o quanto que ele arrasou, não tem níveis. Porque o cara só se ferrou. E ele continuou lá firme e forte, sabe? Mano, fiquei chocada. Fiquei chocada. Porque dentro do mangá, todo mundo fica de boca aberta. Toda vez que ele jogava, eu ficava de boca aberta. E daqui fora também falava, mano, respeitei, viu? Porque até o próprio Sakuragi... Até me babei aqui. Até o próprio Sakuragi falava, mano... Porque o personagem... Você é louco. Ai, gente. Aí eu falei, aí sim, hein, cara de bunda. Porque eu me chamava de cara de bunda. Porque eu falava de cara de bunda. Mas enfim, sério. Esse mangá foi muito bom, gente. Super recomendo. Esse mangá é muito bom. E eu tenho o volume 20 e 21 aqui pra poder ler. Mas eu vou deixar pra poder maratonar depois que eu tiver conseguido completar os volumes que faltam até o 24, né? Porque eu vi num comentário no Instagram do menino falando que vale mais apenas ler tudo de uma vez, porque eu acho que é um jogo só. Então eu falei, ah, beleza. Vou seguir o conceito desse cara aleatório. Porque eu acho que talvez seja melhor mesmo. Porque... Uh, meu Deus. Mas enfim, a gente amei. Muito bom. Daí eu li o terceiro conto do livro O Presente do Meu Grande Amor, que é O Anjos na Neve do Matt de la Penha. E eu dei cinco estrelas. Gente, que conto legal. Sério. Eu sabia que eu tinha gostado bastante dele na primeira vez. Mas eu consegui gostar muito mais dele nessa segunda vez. Acho que é porque eu vi a história de um jeito mais maduro. A gente acompanha o Shai, que é esse cara que tá fazendo faculdade lá em Nova York. Tá no primeiro ano. E ele se surpreende de um jeito meio negativo, sabe? Esse é o primeiro ano que ele vai passar longe da família porque ele não conseguiu voltar pra ficar com a família durante o Natal. Então ele vai passar meio que solitário lá no quartinho que ele aluga. Ele tá super, super sem grana. Então ele aceita ficar lá no apartamento do chefe dele cuidando da gatinha dele porque o chefe vai viajar com a esposa. Então ele ia ficar lá de boas, né? No apartamento de rico. Por que não? Não é mesmo? Só que chegando lá ele percebe que o apartamento não tem nada pra comer, basicamente. E ele tá sem grana porque ele só vai ser pago quando o chefe voltar. Mas mesmo assim ele não consegue sair do apartamento porque ele tá tendo uma puta de uma nevasca. E ele fica lá passando fome por vários dias. E você fica agoniado. Você fica, meu Deus, meu filho. Ele come alguma coisa. Ele tem tipo um chocolate, umas coisas aleatórias lá. Mas tipo, quase nada pra ele ficar vários dias. É um pouco agoniante nesse conto, nesse sentido. Acontece que a vizinha de cima, que é uma das poucas pessoas que sobrou no prédio porque tá todo mundo viajando, vai lá pedir ajuda pra ele porque o funcionamento do juveiro dela parou de funcionar, não sei o que. Só que ele nem sabe mexer nisso. Ele é muito engraçado. E aí ele começa a fazer uma ideia com essa menina. E aí ele fica conversando. Sério, esse conto foi muito legal. Mano, eu dei muita risada. O personagem dele é muito divertido. A gatinha é muito fofa. O personagem também é muito legal. E eu gostei porque essa história tem vários temas bacanas, sabe? Sobre raça. Sobre luto. Sobre família. Sobre as expectativas que a gente mesmo impõe sobre a nossa vida. Então, é um conto muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Eu terminei o conto com sorriso benção na cara. Aí eu terminei de ler Dias de Sangue e Estrelas, da Lenny Taylor. E eu dei 5 estrelas. Meu Deus, o surto que eu tive com esse livro. Gente, eu amei. Conseguiu ser melhor que o primeiro livro pra mim. O livro é muito frenético. Tanto que o meu cronograma tava pra me terminar de ler ele no dia 5 de novembro. Porém, eu acabei adiantando a meta de vários dias e terminei no dia 30 de outubro. Eu lembro, no dia 29 eu devo ter lido a meta de uns 5 dias, mais ou menos. Porque eu não conseguia parar. Eu terminava o capítulo e queria ver o próximo. Depois o próximo, o próximo. Quando eu vi, li muito rápido. Sem palavras. Eu fiquei chocada com os comentários que eu vi lá no Scooby do pessoal falando que o livro era arrastado. Ou que o começo não pendia. Ou que só o final que era bom. Ou que tinha encheção de linguiça. Mano, eu discordo completamente. Eu não achei nada de encheção de linguiça. Até os momentos que a leitura ficava um pouco mais parada. Ou um pouco mais lenta. Eu achava importante pro desenvolvimento dos personagens da história. Por exemplo, teve um capítulo, acho que foi o 55, que eu li um pouquinho de sono. Assim, meio, ah, esse capítulo é meio parado, hein? Mas aí, foi um capítulo apresentando sobre outro personagem lá. Acho que foi o Jael. Ou foi o Jonão. Enfim, foi um dos pessoal lá importante, lá. Os anjos. A criança nem explicou nem o jeito. Mas enfim, era importante pra história. O comentário da Carol, gente. Eu ficava com vontade de dar sacudida nela? Ficava. Mas ao mesmo tempo eu falava, putz, eu entendo. Porque se eu tivesse no lugar dela, eu ficaria me sentindo culpada. Mas eu confesso que nesse livro, eu amei ainda mais o Aquino. Porque eu tinha gostado dele no primeiro, mas nesse segundo livro, ele roubou meu coração de vez. Eu falei, quer meu coração? Toma pra tu. Quer o mundo? Eu te dou. Porque, mano, ele tava maravilhoso nesse livro, gente. Não tinha como não gostar dele. Ele conseguiu ser mais legal que a Carol nesse livro. Porque a Carol tava sendo teimosa. Então, Aquino ficava só tipo, te amo, meu amor. Me deu a chave. Mas você entendia ela. Mas você ficava, né? Ai. O ranço que eu tive do Tiago nesse livro. Não tem limites. Que personagem detestável. Meu... Eu não consegui gostar dele. Desde o primeiro livro eu fiquei com o ranço dele. Mas nesse livro. Chegamos a níveis. Teve um capítulo aqui que eu fiquei... Meu Deus! Meu Deus. Sério. O suito. O suito que eu tive nesse livro inteiro. Ah, não posso esquecer de falar, gente. Esse livro é muito engraçado. O começo do livro é muito hilário. A Zuzana e o Mickey. O namorado dela é tão fofo também. Eles são muito hilarios. Não sei como teve gente que não gostou do começo. Eu me surpreendi porque eu imaginei que ia ser uma coisa. E começou super engraçado. Ziri. Meu Deus. Que personagem fofo. Vão dar tipo ele num potinho. Meu Deus. A gente ia pegar um spoiler dele lá no Pinterest. Então eu esperava... Eu fiquei... Vai ter gente que vai queimar a língua. Mas não aconteceu nesse livro, tá? O spoiler que eu peguei acho que é do terceiro livro. Mas tudo bem. Não é problema não. Mano. Ai. Sério. Razael. Nossa, as pessoas também me surpreendam. Até a Lirax. Que eu não gostava dela. Não gostava dela no primeiro livro. Eu falava... Nossa, que pessoas não suportavam. Nesse livro ela me surpreendeu. Deve ser dias de sangue estrela. Deve ser dias de surtos e surpresos. A narrativa da autora também continua muito gostosa. Acho que eu comecei a me acostumar. Então eu li até mais rápido que o primeiro nesse sentido. Mas sério. Olha o tanto que eu marquei também nesse livro, gente. Ai. Meu Deus. Amei demais. A capa não tem nada a ver, tá? As capas desse livro são muito aleatórias. No primeiro ela usa uma máscara preta. Não é nem azul. E segundo a máscara vermelha. Ela nem usa máscara vermelha. O que que tá fazendo essa máscara aqui? Não sei. As capas desses livros são muito aleatórias. Não é à toa que tem gente que não gosta, né? Mas eu acho que essas capas são, assim, chamam atenção, no caso. Mas não é bem-vinda, né? Enfim. Daí que eu terminei o dia sangue estrelas, na madrugada do dia 30. E aí, quando eu acordei de manhã, eu falei, ah, tô com vontade de fazer coisas temáticas de Halloween. Porque esse sou eu. Super aleatório. Eu decidi ver o filme de Halloween. E depois eu fui ler o quadrinho. Ela é dona. Da Ana Recaldi e do Denis Melo. E eu dei três terras e meia. Eu tinha baixado esse quadrinho durante a quarentena também. Porque ele ficou de graça lá no negócio do Kindle. E aí eu fiquei rolando pra poder ler. Porque ele era de terror. E eu falei, vou deixar pra ler lá pro outubro. E foi o que eu fiz. Esse quadrinho é sobre a Samanta. E desde criança, ela fica tendo uns pesadelos muito estranhos e sinistros. E ela nem consegue dormir direito por causa desses pesadelos. Ela fica super perturbada. A família dela coloca ela pra ir na psicóloga. Mas não ajuda muito, sabe? A psicóloga é meio esquisita. Ela cresce desse jeito. Até que ela conhece um cara lá. Que, tipo, aparentemente consegue mandar ali dentro de alguma forma. E aí ela começa a mudar um pouco. Nesse monte de coisa. Eu não posso falar muito pra não dar spoiler. Mas, assim, eu gostei do quadrinho. Ele é legal. Mas, ao mesmo tempo, ele não foi tudo que eu imaginava. Porque, chegou no final, ele ficou muito confuso. Achei que o final foi meio decepcionante um pouco. Poderia ter sido o melhor, sabe? Daí, no dia 31, eu segui fazendo leituras temáticas. E eu li o conto O Senhor do Vento, do Gabriel Reckin. E eu dei 4 horas e meia. Gente, que conto bacana. Eu também baixei ele durante a quarentena. Como várias coisas que eu baixei. Eu falo isso sempre, mas é porque eu baixei muita coisa. Então, eu tô lendo até agora várias coisas. Eu tenho várias coisas pra ler ainda. Mas, enfim. Eu deixei esse pra ler em outubro. Porque também eu sabia que era de terror. Ele é sobre esse menino. Que ele tá na casa da vó dele, com a prima e tal. Daí, ele sobe pro quarto dele. E vê que uma porta lá de um quartinho que tá sempre trancado. Tá meio entreaberta. Daí, ele entra. Porque ele é muito curioso, né? Afinal, crianças, né? Ele vê um baú. Aí, ele já pensa. Baú do tesouro, não é mesmo? Daí, ele começa a mexer lá. Pra poder ver o que tem dentro. Acha um... Como é que é o nome daquele negócio, gente? Charuto, não é. É aquele negócio que é tipo... Que põe lá as ervinhas. Ai, eu não sei o nome. Aí, ele... Nossa! Ele vê que o negócio é meio mágico. Aí, ele também acha um diário lá do tio avô. Acho que é. E começa a ler. Porque ele fica curioso. Pra poder entender o que é aquilo. E aí, ele começa a ver uns negócios muito estranhos. Sabe o que vai ser? Mano, é um conto bem sinistro. Assim, chega no final, eu fiquei... Mano... E aí, tem tipo um plot twist, assim, no final que eu falei... Nossa! E aí, eu vi que o conto fala muito sobre essas lendas que a gente tem no nosso folclore. Elas são meio que suavizadas com o tempo. Mas que talvez não sejam exatamente tão simplesinhas assim quanto parece. Vamos dizer assim. Nossa, eu gostei muito. Me surpreendeu. Sério. Muito bom. E a minha última leitura finalizada desse mês de outubro foi o quadrinho Carnívora do Pérex Jr., que eu dei quase três e meia também. E, novamente, não me baixei a dona de 40, hein? Nesse quadrinho a gente acompanha um grupo de policiais que eles estão num morro, trocando tiro com os bandidos, sabe? Inclusive, esse quadrinho tem várias críticas sobre esse assunto. Achei muito legal. Tem um desses policiais que ele tá atrás da noiva dele porque ela sumiu lá no topo da favela, num lugar super perigoso e que tem várias histórias estranhas sobre assombração. Todo mundo inventa uma história sobre isso, sabe? Porque tem umas partes do quadrinho que é como se fossem entrevistas. Eu achei isso muito legal. Tem outra menina lá que ela é nova, lá na polícia, e ela acha um monte de coisa sinistra. E, ai, não sei como explicar essa história sem dar spoiler, sabe? Vamos ver que é basicamente sobre investigação, mas tem um quê de sobrenatural também. Não vou falar muita coisa, mas me surpreendi. No dia que eu terminar falei, nossa, mano, não tava esperando por isso. Talvez fosse óbvio pra algumas pessoas, mas pra mim não foi, porque eu fiquei meio chocada. Falei, nossa, não dá pra confiar em ninguém, hein? Meu dedo do sêma, hein? O mundo só perdido. Sério, gostei muito. Eu acho que ele não é perfeito, porque ele deixa umas pontas soltas, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito bom. Ah, e eu acho que Bela Dona, Carnívora e o Senhor do Vente tá disponível lá no Kindle Limit, viu? Dê uma olhada da casa que tem interesse. E, finalizando o mês de outubro, eu comecei a ler Sonhos com Deus e Monstros, da Leni Taylor, que é o terceiro livro da trilogia, feita de Marciosa. E, meu Deus! Eu vou passar provavelmente novembro inteiro com ele, porque ele é bem grandinho, tem mais de 500 páginas. Mas eu tô muito curiosa pra saber como vai se desrolar esse final. Mas também tô com medo, porque eu tenho um problema com finais de trilogias. Sempre me decepciona de alguma forma. Seja porque fica com a coisinha aberta, seja porque não foi tão legal como eu imaginava. Enfim, vamos torcer pra que eu tenha sorte com a trilogia, porque eu tô gostando muito dos livros. E, enfim, eu não tenho muito o que dizer, porque eu só li 28 páginas até então. Eu não li a meta de hoje ainda, eu só li a de ontem. Mas, sério, tá bem interessante. Já começou surpreendendo, porque apresentou personagens novos. E tô criando várias teorias sobre esse título, inclusive, aqui na minha cabeça. Mas, enfim. Quero que desenvolva bem, porque a autora deixou várias pontas soltas no segundo livro. Em relação ao Akiva, por exemplo. Teve uma coisa que eu falei, hum... Na verdade, teve duas coisas que eu fiquei, tipo, hum... Meu Deus, esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas, de fato, eu falo sobre os três filmes de terror que eu vi esse mês. Mas, enfim, vou tentar falar mais rápido. Todos eles, eu tava muito curiosa pra ver. Dois deles saiu esse ano e um é bem antigo. E todos eles ganham quatro estrelas, tá? O primeiro é Host. O filme tava tendo um burburinho, porque ele saiu agora, durante a quarentena. Ele foi gravar durante a quarentena. Então, foi bem, tipo, vápte, vápte. Gravou, já lançou. Porque foi gravado remotamente, vamos dizer assim. Cada um na sua casa. E aí, se passa durante uma videoconferência. Eu achei isso interessante, curioso. Talvez isso faça o filme ser meio que marcante. O filme é legal, mas ele não é, tipo, inovador. Tem aquele filme lá, Amizade Desfeita, que é basicamente a mesma vibe. Mas, enfim, eu gostei. Eu só acho que as pessoas criaram muita expectativa, porque... Sei lá, teve uma hype bem grande nesse filme. E, assim, ele é muito clichê, sabe? Pra quem vê muito filme de terror que nem eu, vai achar o filme legal, mas também nada demais. Porque não tem nada de novo. O que também não diminui o fato de que o filme é bom. Se fosse na escola, ele ganhava uns oito, vamos dizer assim. Porque ele fez um bom trabalho. É aquele tipo de filme de susto, sabe? Esse filme a gente acompanha um grupo de amigos que tá fazendo uma videoconferência. E decidem fazer uma sessão espírita. Daí, eles convidam uma média pra tá mediando a sessão. Só que uma delas fala assim, gente... Eu já fiz isso antes, mas a gente tem que ser respeitoso, não sei o que, não sei o que. Mas, obviamente, que os outros amigos são céticos. Então, eles ficam fazendo zoeres. Inclusive, uma das amigas faz uma merda do caramba. Daí, dá ruim, né? Então, assim, tem aqueles clichês que irrita, tá? Que você fala, meu Deus, você é muito burro, cara. Nossa, como você é burro. Tem. Tem. Mas é um tempo divertido. Se você gosta de filme de touro, vale a pena dar uma chance. Tem muitas expectativas pra não se decepcionar. O segundo que eu vi é a Head Tag Alive. Esse tem na Netflix. E eu gostei muito. Não tem nada de novo, tá, gente? É filme de zumbi clichê. Mas aquele filme de zumbi, divertido. Você torce pelos personagens. Tem atitudes burras? Tem também, né? Porque filme de touro sem atitude burra não é filme de touro, né? Mas, enfim. Nele, a gente acompanha esse cara. Que ele acorda. Ele é um youtuber de games. Olha só. Bem atual. E aí, ele tá lá falando com o pessoal lá no joguinho. Então, ele fala, gente, liga a televisão que tá acontecendo. Aí, ele vai lá na TV e vê. Basicamente, o mundo tá acabando, entendeu? É zumbi comendo gente, não sei o que aí. Treta. E o povo no prédio dele, na rua. O negócio tá pegando fogo, sabe? Basicamente assim, ó. Do nada. Daí, ele tenta ligar pra família dele. Não tem sinal. Ele fica desesperado. E toda aquela situação. A mãe dele tinha falado pra ele. Faz mercado. Ele, obviamente, não fez, né? Então, se ferrou. E assim, gente. Nossa. É muito assim. Uma coisa da outra acontecendo, sabe? Então, você não fica, tipo, cansado. Tipo, ai. Já deu. É muito gostoso de assistir. Porque, tipo, tem uma hora e meia. Nossa. Muito bom. Recomendo. Aí, nesse filme, tem um ator que fez o filme Em Chamas. Que eu falei naquele segundo vídeo de Encanto Filmes Asiáticos. Vou deixar linkado aqui nos cards. Se você não quiser ver. Eu acho isso aí, tô bem gatinho. Mas, nesse filme, ele tem escrito com aquele cabelo lá. Meu Deus. Que cabelo horroroso. Ah, ele me lembrou muito. A gente devorou o mundo. Ah, um negócio assim, o nome do filme. Porque também se passa num apartamento. E o último filme de tela que eu assisti é um filme de vampiros. Eu não sou muito fã de vampiros, tá, gente? Fora Crepúsculo, que marcou minha adolescência. Mas, eu vou admitir que não é muito bom. Ainda assim, eu não sou muito fã. Não me chamou muita atenção. Mas, eu queria assistir esse. Porque é um clássico. Que é Entrevista com um Vampiro. É um filme baseado num livro da Annie Rice. Acho que é esse o nome da autora. Que é super famoso. Tem muita gente que gosta. Eu nunca leio o livro. Não sei se eu vou querer ler. Talvez eu leia. Talvez não. Não sei. Fica dúvida no ar. Mas, eu achei um filme legal. Não é um filme incrível, maravilhoso. Meu Deus. Me deu a minha vida. Mas, é um filme bem legal. Assim, é um pouco parado. Vamos dizer assim. Porque ele é bem longo. Ele tem mais de duas horas. Mas, é interessante. Tem um elenco do caramba, gente. Tem o Brad Pitt. Tem o Tom Cruise. Tem o Antonio Banteiras. Tem a Kiss. Tem o Dustin. Tem, sério. Que elenco. E todo mundo super novinho. Porque esse filme é de 94. Ele, basicamente, é sobre esse vampiro. Que é o Brad Pitt. Ele tá dando entrevista pra esse cara. E contando a trajetória dele. Como ele virou vampiro. O que tinha acontecido. Todo mundo que ele conheceu. E nananã. Como se no filme, ele tivesse com a trajetória dele. Pro cara fazer, tipo, uma biografia dele. É um clássico, né? Então, eu acho que vale a pena dar uma chance. Se você nunca viu. Mas, assim. Não vá com muitas expectativas. Porque, né? É um filme meio datado, né? Mas, ao mesmo tempo, é daquele estilo de vampiro. Que todo mundo gosta. Aqueles vampiros do mal, sabe? Que não fica, assim. Glamborizando. Nossa, os vampiros. Não sei. É uns vampiros, tipo, sinistro. E é isso. Eu já falei demais. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Clique em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho. Pra receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos. E tchau.